Capítulo 4 Você precisa saber o que está acontecendo A primeira coisa que você precisa fazer é seguir uma orientação básica Mas acredita em mim, 90% das pessoas não a segue Você precisa saber A verdade vos libertará A maior parte das pessoas simplesmente não sabe ou não tem a mínima noção De quanto gasta por mês Qual o custo do seu padrão de vida Se perguntar a um grupo de pessoas quanto cada um deles gasta por mês Alguns vão pensar por alguns segundos e irão responder Eu gasto x reais com aluguel, y com carro, z com supermercado E basicamente é isso Com a minha experiência Posso afirmar que as pessoas gastam de 30 a 300% Acima do que eles acham Bem, como isso é possível que a pessoa gasta mês após mês Muito acima do que ganha e muitas vezes nem percebe É bem mais simples do que você imagina Esse rombo nas nossas finanças acontece pela facilidade de receber crédito O famoso predatado Quando você dá um cheque predatado Você está dizendo exatamente o que? Eu vou traduzir para você Eu não tenho dinheiro esse mês Mas, se Deus quiser, eu vou ter mês que vem para pagar E quando você utiliza o cartão de crédito e parcela A mensagem que está enviando é a mesma Sem perceber você está aumentando a despesa mensal Sem aumentar a entrada Agora, em um mercado normal Com juros normais Isso não seria saudável Porém, aceitável No mercado brasileiro Em que os juros que utilizamos No cheque especial ou cartão de crédito Pode chegar de 10, 15, 18% ao mês Esse erro é inaceitável Então, a primeira coisa que você precisa fazer É ter um registro exato De ganhos E principalmente de seus gastos A maneira correta É ficar registrado o tempo todo Qualquer quantia de dinheiro que sai do seu bolso Para fazer isso Você pode utilizar um aplicativo no celular Mas a maneira mais fácil É andar o dia todo Com papel e caneta E anotar qualquer Eu vou repetir Qualquer centavos Que sai do seu bolso Até mesmo aqueles 2 reais Que você gastou para comprar água na rua Não importa a quantia E nem na hora Ele precisa ser registrado nesse papel Ao longo do dia À noite você passa por um caderno De livro caixa Ou planilha no computador A escolha é sua Mas bem Você quer que eu seja mesquinho Fazendo conta de cada centavo Que sai do meu bolso? Mesquinho não O que eu realmente desejo É que você passe a ter controle total De cada centavo que sai do seu bolso Quero que uma coisa fique bem clara 10 reais a mais por dia Que você gasta Sem ter e sem controle Pode representar 300 reais por mês Em um ano Essa quantia chegará ao valor De 3.600 reais Se você utilizou o limite de cheque especial Essa quantia com juros cobrados De mais de 300% ao ano Pode chegar a 10.000 reais de dívida Você continua achando que 10 reais por dia Não fazem diferença no seu orçamento? As pessoas que têm controle Um dia irá construir a sua liberdade financeira Enquanto os gastadores viverão a vida toda Como escravos do dinheiro Baixe agora uma planilha financeira Que a minha equipe desenvolveu No meu site Benzoel.com.br E comece a preencher E comece a ter controle Na sua vida financeira Depois de juntar os gastos diários E semanais Você terá a noção exata De seu custo de vida Então Vamos colocar a mão na massa Eu quero que você pare agora o áudio Abaixe a planilha E senta como seu cônjuge Caso você tenha E escreva todas Repetindo Todas as despesas mensais Sejam elas fixas Ocasionais Dívidas Despesas de seu negócio Enfim Tudo Escreve tudo Sem auto-engano Não omita coisas como Termina Essas coisas termina mês que vem Não vão se repetir Entre outras Mesmo que você Não consiga fazer agora O processo completo Já que para saber Os gastos mensais Exatos São necessários 30 dias Anotando Todas as despesas Como mencionei antes Será possível Ter uma boa noção De como está A sua situação financeira Tenho certeza Que você está ansioso Para ouvir Sobre como ser Das dívidas E como construir Liberdade financeira Mas eu quero Que você pare E me escuta Não estou aqui Apenas para ensinar Estou aqui Para ajudar você A mudar sua vida Então faça isso Comece a anotar O seu custo de vida Sem essas informações Não podemos Progredir Vocês acreditam Que há pessoas Que passam A vida toda Sem fazer esse registro Sequer uma vez Como você quer Receber orientações Sobre qual caminho A percorrer Para chegar A terra prometida Se não tem noção De onde se encontra Nesse momento Então pega papel e caneta E escreve Para ajudar Aqui estão alguns Dos gastos e ganhos Comuns No orçamento familiar Os gastos Você vai ver eles Na planilha Mas são Aluguês Condomínio Financiamento da casa Prestação do carro Supermercado Feira Escola Gasolina Transporte Plano de saúde Roupas Telefone TV a cabo Luz Gás Água IPVA IPTU Produtos Treinamento Sistema Na coluna dos ganhos Entre salário Prolabore Pensão Direitos atorais Ruartes Ganhos De ativos Lucros das vendas E etc E etc Chegou o momento da verdade Com todos os dados na mão Podemos tirar conclusões E escolher o caminho correto Primeira opção Seus ganhos São maiores Que seus gastos Momento De comemoração O que você acha que precisamos fazer nessa situação? Todo mundo normalmente responde que precisamos poupar E realmente faz parte da resposta correta Mas antes precisamos fazer outra coisa A primeira coisa é cortar gastos Como assim cortar gastos? Você não acabou de falar que ganhamos mais do que gastamos? De fato Porém Gastos São iguais As gordurinhas No nosso corpo Sempre tem de onde tirar E se não prestamos atenção Eles aumentam Vou contar pra vocês uma história interessante Que não está diretamente ligada ao dinheiro Mas vai ilustrar meu argumento Durante muito tempo Tive um plano de dados De 1 GB No meu celular Sempre achava que não era suficiente Mas conseguia administrá-lo Até o final do mês Um dia Surgiu uma promoção Na minha operadora Pelo mesmo preço Eu poderia ter 6 GB de dados Obviamente mudei E fiquei contente Porque agora Não ia ficar mais apertado E iria sobrar Todos os meses Por incrível que pareça No primeiro mês do plano Eu já tinha utilizado 2.2 GB No segundo mês 3.8 No terceiro mês Já consegui ultrapassar Os 6 GB Como isso aconteceu? Se durante muito tempo Conseguia sobreviver Com apenas 1 GB E agora Nem 6 GB São o suficiente Simples Agora que eu tinha Muito mais recursos A minha disposição Eu me permiti Gastar Muito mais que antes Comecei a fazer Download De vídeos na rua Acessando o site O tempo todo Sem estar com Wi-Fi Ou seja Gastos Que não me permitia Antes Como nosso dinheiro Acontece a mesma coisa Caso sobre algum dinheiro No final do mês Temos a tendência De aumentar os gastos Sem nem perceber Lembram a mentalidade De classe média Sem nem perceber Quando aumentam os ganhos Automaticamente aumentam os gastos Por isso nunca sobra nada Agora você não vai mais cair Nessa armadilha Porque agora Você tem outra mentalidade A dos ricos Correto? Por isso é sempre importante Controlar e cortar os gastos A segunda coisa que faremos É investir o dinheiro Quando e onde investir Vamos falar mais pra frente Por ora Quero parabenizá-lo Por dois motivos O primeiro É que você faz parte Da pequena parcela Da população Que gasta menos Que ganha E o segundo motivo É que o passo Mais importante Para ter liberdade Financeira Você já deu Então nesse momento Concentra-se em cortar Gastos E aumentar Investimentos Investimentos Mas a vida não é tão simples assim E muitas pessoas Quando vai fazer a comparação Entre o que ganham E o que gastam Descobrirão Caso não saibam Que gastam Muito mais do que ganham E o que fazer agora Suponhamos que você ganha Três mil E descobriu que gasta Quatro mil Essa situação pode acontecer Por vários motivos Alguns exemplos A pessoa não tem A mesma carteira De clientes Que tinha antes Talvez alguns Do casal Tenham perdido O emprego Decisões de adquirir Passivo sem pensar E muitos outros motivos Que possam levar A pessoa A essa situação Eu sempre faço Essas perguntas Nas minhas palestras E agora O que fazer A primeira resposta Que recebo A essa pergunta Costuma ser Aumentar os ganhos Trabalhar mais duro E aumentar as receitas Vocês acham Que isso é uma boa solução Nesse caso Não vai precisar Cortar Gastos Ou abrir mal De nada No orçamento Para a tristeza De muitos Essa não é a solução Do problema Por dois motivos Como costuma ser A qualidade de vida De alguém Que não consegue Pagar as contas Da casa Que tem dívidas Qual a sensação De dormir à noite Com a cabeça Pensando o tempo Todo em dívidas Sabendo que Não tem dinheiro Suficiente Para cumprir Com todos Os compromissos Saber que Dia após dia O buraco Na sua conta Bancária Está mais fundo Se alguém Já passou por isso Sabe exatamente Essa sensação E ela não é boa Como nos acordamos No dia seguinte Cheios de energia Para novo dia A resposta É bem óbvia Não Você acha Que uma pessoa Preocupada Com as contas Da casa Sem dormir direto Tendo energia Suficiente Para enfrentar Um novo dia Produzir E ganhar mais Vamos um pouco Além disso E vamos ser sinceros Quem gosta De comprar algo De pessoas Desesperadas Quem tenta Empurrar Produtos deles De qualquer jeito Obviamente Ninguém Qual a chance De um empregado Conseguir aumento Instantâneo No salário Só porque Alegou Para o patrão Que está precisando Então a resposta De trabalhar mais Para ganhar mais Não é a resposta Correta A segunda resposta Que todo mundo Dá É cortar gastos Quais gastos Todo mundo responde Os supérfluos Tudo bem Mas se Se cortar Tudo que é supérfluo E só ficar Com as despesas Básicas E mesmo assim Continuar Gastando Mais do que Intra O que podemos Cortar agora Nesse momento Reina o silêncio Esse talvez Seja um dos momentos Mais críticos Que você vai ouvir Nesse áudio Aqui está toda A minha filosofia A respeito De como construir A sua liberdade Financeira A resposta Para essa pergunta Não pode ser baseada Apenas Em cortar Algumas despesas Ela é muito Mais profunda Que isso Essa resposta Pode fazer Toda a diferença Na sua vida Porque nela Está o seu futuro Se escolher Corretamente Terá um futuro Promissor Ou Continuará No mesmo Caminho Só existe Uma solução Que chama Mudança De padrão De vida Se você gasta Mês após mês Mais do que Você ganha Então Você está vivendo Em um padrão De vida Que não é seu Talvez No passado Você teve Direto De viver Nesse padrão Mas hoje Em dia Não mais Acontece Que a última coisa Que um ser humano Está disposto A admitir É que Todas as decisões Que tomou a respeito Do dinheiro Nos últimos anos Foram equivocados Por isso Muitas vezes Percebemos Pessoas Que continuam Mantendo O padrão De vida Que não Podem ter Sem nenhum Condições De se manter Vivendo De aparência Só para Não precisar De mentir Para a sociedade E para elas mesmas Que estavam Erradas Você ficaria Surpreendido Com a quantidade De pessoas Que vivem Em condomínios Fechados Ou em prédios De luxo Mas que não Têm condições Nenhuma De manter O padrão De vida Em que vivem É só A aparência Ao longo dos anos Fiz inúmeras Consultorias Financeiras Com pessoas De diferentes Níveis Econômicos Muitos Estavam vivendo Fora de padrão De vida Adequada A sua realidade Percebi Que essas pessoas Por falta De controle Não perceberam A situação E utilizavam Crédito Para manter O padrão Somente Depois De anotar Realmente Tudo Que gastavam Durante o mês Perceberam O quanto A situação Estava grave Nós temos Duas opções A primeira É fazer As mudanças Necessárias E doloridas Quando Eu falo Em mudança De padrão De vida Isso quer dizer Às vezes Precisar mudar Tudo Talvez É mudar De aluguel caro Para um aluguel Mais barato Se você já Paga Um aluguel Barato Talvez A solução Seja voltar Para a casa Dos pais Por um tempo Trocar As escolas Das crianças Para escolas Com mensalidades Menores E se isso Não é o suficiente Talvez a solução É colocar Em uma escola Pública Se tem um carro Talvez a hora De vender E andar De ônibus E outras mudanças Que precisam Ser feitas Custa O que custar Elas Precisam Ser feitas A redução Do padrão De vida Acontecerá Até o momento Em que Os seus gastos Básicos Se tornam Menores Que seus ganhos Eu sei Como isso É dolorido Eu já acompanhei Inúmeras pessoas Fazendo Essas mudanças E eu sei Como é difícil Cada uma Dessas escolhas Mas eu posso Garantir Uma coisa Essas atitudes Serão a coisa Mais importante Na sua vida Nesses momentos Elas serão Te permitir Entrar Em equilíbrio E pela primeira vez Depois de fazer A mudança De padrão Você vai gastar Menos do que ganha E pela primeira vez Mas em muito tempo Você vai dormir Bem à noite Sabendo que a casa Está em ordem Mesmo que neste momento Esteja dormindo Em uma casa menor Aí sim Você acordará Com uma energia Total Para um novo dia Para conquistar A sua liberdade Financeira O mais interessante É que as pessoas Que acompanham Nesses anos E que fizeram As mudanças necessárias Em questão De pouco tempo Por volta De um ano Já puderam voltar Para o padrão De vida anterior Porém Com todo o direito De viver nele Porque estavam Ganhando Muito mais A segunda opção É fingir Que não é Nenhum problema Grave E que amanhã Tudo pode mudar Que é só economizar Um pouco E trabalhar Um pouco mais E tudo será resolvido Mas sabemos Que não é verdade Afinal Por quanto tempo Essas pessoas Se auto-enganam E nada mudou A vida tem Uma regra Que diz assim Ou você toma Atitude e muda Ou a vida Vai mudar por você Nada Fica em vão Por exemplo Se você possui Um carro financiado Mas não tem Mais condições De mantê-lo E deixar de pagar As parcelas O que acontece Ou você toma Atitude e vende O carro Ou o banco Irá tomá-lo De você Isso serve Para todas As coisas Na vida Ou você toma Atitude e Corrige as coisas Sozinho Ou a vida Vai mudar por você Nada fica em vão Então meu amigo Corrige O que precisa Ser corrigido Agora É só uma questão De tempo Até que você Vai começar a ver Os frutos Das suas decisões Se entendeu Até agora Tudo que eu ensinei E planejo fazer As mudanças necessárias Vou poder dormir em paz Porque a parte principal Da minha missão Com este trabalho Foi completada Com êxito Esse passo É extremamente importante Sem ele Você não terá Chance de conseguir A tão sonhada Liberdade financeira Tudo que eu vou ensinar A partir de agora Está baseado Na minha confiança De que você Pagará o preço E mudará Tudo que for preciso E viverá Em um padrão de vida Menor do que Os seus ganhos Estamos de acordo? Mas um ponto De extrema importância Para o seu êxito É saber separar A vida pessoal Da vida empresarial Dados do SEBRAE Mostra Que esse é um Dos principais motivos Que leva o microempreendedor A fechar as portas Em menos de 5 anos De empresa Voltamos para a nossa Tabela de comparação Entre gastos E ganhos Na coluna dos gastos Há várias despesas Que estão relacionadas Ao seu negócio Infelizmente Muitas pessoas Inexperientes No mundo empresarial Cometem o seguinte erro Quando passam Dificuldades financeiras A primeira coisa Que cortam São os investimentos Dos seus negócios E assim Sem perceber Essas atitudes O levam A falência Vamos imaginar Um empreendedor Que tem um salão De eventos Que costuma render Em torno de 5 mil reais Líquidos por mês Uma quantia Suficiente Para cobrir O padrão de vida Da sua família No entanto O mês anterior Foi fraco E o salão Rendeu apenas 2 mil reais E para piorar No mesmo mês O ar-condicionado Quebrou E o conserto Será de 1.800 reais O que esse empreendedor Deveria fazer? Utilizar os 2 mil reais Para pagar as contas Da casa Ou Consertar o ar-condicionado Acredito Que as respostas Ficarão Divididas Alguns vão dizer Pagar as contas E alguns vão dizer Consertar o ar-condicionado Então Vou complicar Um pouquinho mais As duas filhas Pequenas Do empreendedor Estão com fome E a geladeira Da casa Está vazia Ele compra Comida Para as filhas Ou paga O conserto Do ar-condicionado Muitos Agora Entregariam Os pontos Não é verdade? Utilizariam O dinheiro Para comprar Comida Afinal São nossos Tesouros Mas essa escolha É extremamente Errada Porque o ar-condicionado Não foi consertado E a consequência É que amanhã Os ganhos do salão Cairão mais Porque muitas empresas Poderão cancelar O contrato Quando vão descobrir Que o ar-condicionado Nesta sala Não funciona Ou seja No mês seguinte Ele provavelmente Nem vai ganhar Os dois mil Aí vem minha pergunta Que não quer calar E no mês que vem Que ele não vai ganhar nada Ele vai comprar comida Para as filhas Como? Ele deveria consertar O ar-condicionado Sem nem hesitar E a comida das crianças? Leva as meninas Para comer na casa da mãe Ou até da sogra Mas o negócio Tem que se manter Impecável Afinal Se seu negócio Não estiver bem A sua família Também não estará Esse exemplo serve Para todos os consultores E empreendedores Sim Você deve cortar Caso necessário Os gastos pessoais E mudar Seu padrão de vida Mas o seu negócio Precisa estar Impecável Sempre Nunca corte Investimentos Em treinamentos Cursos E desenvolvimento pessoal Quando as pessoas Estão com problemas Financeiros Percebe que essa situação É muito comum Sinto dizer Que se você fizer isso Estará confirmando A sua falência Porque faltará treinamento E inspiração Para trabalhar com mais força Faça qualquer sacrifício Que for preciso Mas nunca deixa De investir em você No seu desenvolvimento pessoal Na sua formação profissional Pois isso O ajudará A conquistar A sua liberdade financeira Como o seu negócio Quero compartilhar com vocês A história de Aldir É um breve relato No qual descrevo Como viviam Seus hábitos E as mudanças Que aplicou Na sua vida Em busca Da sua liberdade De financiar Meu nome é Aldir E nós estamos planejando Depois de seis anos Ainda usávamos O cheque especial E nesse tempo Fizemos três empréstimos Para capital de giro Na época Minha visão De sucesso financeiro Era ganhar mais Para gastar mais E não ter dívidas Nos últimos anos As vendas Vinham caindo E muito Então Eu comecei A usar dinheiro De outro negócio Que a gente desenvolvia Em paralelo De marketing multinível MMN Dois anos atrás Aceitei o convite Para participar De uma palestra Sobre administração financeira Com o Benzurel E entendi Como é construída A liberdade financeira A diferença positiva Do quanto você ganha Para o que gasta Investida em negócios Que rendam mais dinheiro Mas para atingir A minha liberdade Eu precisava desenvolver Minha mente Comecei a ler Estudar Participei de cursos Foquei no que eu queria Tracei um plano E com um objetivo claro Parei de perder tempo Com TV E programas que não agregavam Só roubavam meu tempo Diminuí meu padrão de vida Por um tempo Assim Não fiz mais dívidas E cortei vários gastos Desnecessários Mas Sem nunca prejudicar Meus dois negócios Pois eram minha Galinha dos ovos de ouro Quando você faz isso Com um propósito É possível fazer Sem sofrer Decidi Que iria juntar dinheiro Para usar com o que Realmente importava Enxerguei Que iria valer a pena Coloquei em prática Tudo o que aprendi Na palestra E como bem disse É só por um tempo E foi mesmo No final de 2015 Consegui vender a loja E me dedicar somente Ao meu negócio de MMN E meu esposo Voltou para a sua profissão O dinheiro começou A entrar mais Do que sair E como não tinha dívidas Consegui aumentar Meu padrão de vida E mesmo assim Separar todo mês De 20% A 60% Da entrada financeira Economizei para comprar Meu carro dos sonhos Com tudo o que vivi Criei o hábito De economizar Que hoje considero Uma arte E pago tudo à vista Com certeza Ter assistido a palestra De administração financeira E colocado tudo em prática Mudou a direção Da minha vida financeira Gratidão, Ben Mudou a direção Pritual Pritual Mas É A Mas Depois Obrigado.